Ihihihi, 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 ihihihi. Olha, que isso! É porque tudo que minera do meu lado, tudo que minera em qualquer lugar, ó. Da minha linha pra cá, tudo que tem no chão é coisa boa. Da sua linha pra cá. Tudo que tem no chão é só ter. Ihihihi, 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 ihihihi. Não deixe cá do meu lado, não, sai. A gente pode minerar um pouco? É, vamos minerar um pouquinho. Não, não, olha só. Só cozinho. Você pode cavar em qualquer lado que você quiser que tudo que vai ter é meu. Viu? É meu aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. É tudo coisa boa, viu? Aqui, ó. É só coisa boa. Coisa boa também aqui desse lado. Eu posso até vir bem longe, que só tem coisa boa também, viu? Viu? Mas se vir aqui do outro lado da linha... Não, não, que também tem! É só tem! Não, não sei não! Não sei não! Só mais um pouco, fundo! Não, não deixo... Olha só o diamante que eu achei! Você achou do meu lado! Tá aqui! Devolve! Pode vir aqui! Tinha sem ouro também! Você pegou do meu lado, Devolve! Acabou de pegar aqui! Devolve! Vamos levar embora! Essa nossa berra é de ouro! Diamante! Eu vou ficar de olho, viu? Eu vou ficar de olho! Tá bom! Eu vou até colocar uma câmera aqui! Uma câmera! Tá bom? Uma câmera, viu? Aqui, ó! Eu vou colocar um motor de câmera! E quem vir pegar eu vou ver! Pra que isso? Não precisa! Pronto! Tô colocando câmera! Tão várias câmeras! A gente nem fez nada! Tá bom? Você nem vai precisar ver as câmeras! Ó! Tá ficando de noite agora! Ele tá dentro! Ficou de noite! Vamos! Vamos dormir! Eu vou dormir! Mas eu vou ficar olhando a câmera, tá bom? Aqui não tem nada! Você não vai dormir, não? Ai, ai, ai! Tem que dormir! Ei, 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 ei! Alguém! Tem alguém tampando as câmeras! Ah, ainda tem uma câmera funcionando! Deixa eu ver quem é que tá tampando as câmeras! Eu tô olhando, hein! Eu vi! De quê? Pega aqui! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Devolve! Para! Sai! 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 Não! Vai embora! Sai do meu lado! Sai do meu lado! Sai! 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 E eu quebro aqui também! Eu quebro aqui! Não! Nem quebrou um da sua! O que eu tô fazendo aqui com a minha casa? Olha, tá de ouro! Olha! Cheio de diamante! A nossa casa vai ser feita de ouro! Isso! E a esmeralda! O que é que conseguiu? Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! O que é que você conseguiu esse tanto de ouro para fazer a reforma? Eu tô na terra! Não, porque no lado de você só tem coisa ruim na terra, quando cava só tem coisa ruim, viu? Mas você cava até o fundo! No meu lado, em qualquer lugar que for, quando você cava só tem coisa boa e você pode cava no muito fundo que só tem coisa boa e quando você cava mais fundo ainda só tem coisa boa, porque tudo que você cava é coisa boa e fica do meu lado, porque tudo que tem desse lado da linha é coisa boa e tudo que você tem do lado da linha é só terra! Não! Não! A nossa tinha ouro! No fundo! Tinha ouro! Tinha ouro! Bem lá no fundo! Tá bom então! Vamos ver o que eu vou fazer agora! Vocês não estão vendo a linha, né? Não estão vendo a linha, né? Não! Vamos ver o que eu vou fazer agora! Pronto! Melhor assim! Que esse muro! Que esse muro! Que esse muro? Melhor assim porque eu faço muro! Que esse muro! Que esse muro! Agora só pode ficar do meu lado que eu deixo, tá bom? Você deixa eu? Não! Eu! Não! Não! Eu! Não! Deixa eu, deixa eu! Eu! Para! Para! Sai! Saiaiaiaiaiaiaiii! Não deixa! Vocês estão quebrando a parede Para Vem cá, gente, aqui Estão fazendo Coisa assim Vamos ver só agora Bem longe Vai longe Pronto, eu quero vir agora quebrar o muro Aqui Está indo Ei 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 Sai Tá bom Vocês querem ficar aí Querem ficar aí Querem Sim Tá bom, pode ficar Olha só Que isso? Está tudo escuro Agora é tudo Você quer que eu abro? Abre Você quer mesmo que eu abro? Abre Não abro não Ei, para dentro Para dentro Oi Oi Saímos Todo mundo Sai da casa Vai, sai Sai Agora é sua casa de pedra É, toda de pedra Ah é? É nada de ouro Fica só olhando Pronto, tirei Olha o que vocês fizeram com a minha casa Que casa? Isso nem é casa mais Isso é só Nada Não é? Não é? Aqui, ó Nós vamos fazendo assim Ô gente, tá bom Eu quero fazer um acordo Um acordo de um trato De não agressão Tá bom? Não é? Tá bom É Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Eu deixo vocês entrarem na minha terra E pegar tudo o que vocês quiserem Tudo Pode pegar o que quiser E vocês podem construir a maior casa Que vocês quiserem do mundo Tá bom? Tá bom Pode pegar o que quiser Pode pegar tudo, tá bom? Pode pegar tudo, tá bom? Isso Tá bom Tudo Pode pegar tudo o que quiser Tudo de vocês Eu só olhando Pegou já o monte? Pegou já o monte? Pegou? Uma terra Agora pode voltar pra casa de vocês E colocar tudo lá Pode voltar e colocar tudo lá Tá bom Viu? Vocês estão tirando desse lado E colocando aí, né? Pegou tudo? Pegou? 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 Sim Estão colocando tudo aí Tudo aí Tudo aí Estão colocando tudo? Sim Olha lá Está colocando ali A gente está ficando de noite Está mesmo Aqui, está ficando de noite Já está na hora de dormir Já Dormir Está não Está na hora de dormir Já está de noite Eu deixei vocês pegaram um montão de coisa Não deixei, né? Eu deixei Não deixei, né? Não deixei, né? Deixou Deixou Agora as vezes vocês podem dormir, tá bom? Eu acho que sumiu Eu deixei vocês pegarem as coisas e colocar na casa E depois eu peguei a casa e falei pra mim Eu deixei vocês pegarem as pedras do meu lugar Mas eu não falei que era de vocês Sim Não, é nosso sim Não, eu só deixei pegar Eu só deixei pegar Mas eu não deixei ficar Eu só deixei ficar, não De volta De volta Fechado Elas nunca vão me achar agora Eu peguei ele Ali 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 Eu estou vendo Onde ele está? Ai, casinha aqui Essa é a minha casa Sai Essa é a minha casa É a minha casa Sai Nossa casa Ela está do meu lado, viu? Porque desse lado aqui não tem nada Só tem terra ao lado de vocês Desse lado aqui tem um monte de coisa boa É meu lado É meu lado aqui, tá bom? Ei Vamos vencer a porta Isso É assim, é? É assim, é? É assim É assim, é? É assim, né? É É Fica só olhando o que elas vão falar agora A gente é assim, né? Ah não, esse som não Ah não Como é isso? Olha Não, Nath, não pega não Olha, é tudo meu Não Vamos pegar, vamos pegar Olha, estamos Pega tudo Obrigada, Hawkins Pela terra de ouro Muito Obrigada É a ilha do tesouro Tesouro O Lopes acabou É todo o tesouro pra gente Não gostei Gostei Tchau